Desde os tempos de criança Você usava trança E eu gostava tanto, tanto De você Você esqueceu, eu lembro ainda Nossa vida era tão linda E eu gostava tanto, tanto De você Mas o tempo foi correndo Você foi me esquecendo O que era nosso Infelizmente terminou Seu amor ia morrendo E eu sozinho entristecendo Felicidade foi um sonho Que passou Menina de trança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando E eu só chorando Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Mato a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Que falta me faz Mato a esperança Mato a esperança Menina de trança Menina de trança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando E eu só chorando Menina de trança Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Matou a esperança De um pobre rapaz De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Que falta me faz Que falta me faz